O Hardsoft já está de volta e agora se você curte esse programa e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui, então acesse o www.facebook.com.br e curta todo o conteúdo do Hardsoft com novidades diárias, é tecnologia e informação no seu Facebook. E agora o momento favorito dos gamers é com você, Carsozinho. Então a gente vai apresentar aí o Quantum Conundrum. Até o nome é meio estranho, agora tem que ver o jogo. Confira aí. Você precisa encontrar seu tio cientista que está perdido em uma das dimensões que ele descobriu. Quantum Conundrum é um game desenvolvido pela King Swift, que abandonou a gigante Valve para estabelecer uma parceria com a modesta Hardside Games. Ato que foi encarado como uma loucura por alguns especialistas. A vantagem disso é que os designers tiveram maior liberdade para gerenciar sua equipe e seu projeto inicial. O resultado disso é um jogo que exiplita a grande criatividade de seus criadores, tendo uma proposta com puzzles e história caricata, que traz em seus genes algo do clássico portal. Enquanto Conundrum, você é mandado para a mansão de seu tio, que é um cientista excepcional, mas visto como doido por muitas pessoas. Durante um de seus experimentos, o seu parente acaba descobrindo uma forma de estabelecer diferentes dimensões em nosso mundo. Porém, ele é um tanto quanto atrapalhado e acaba ficando preso em uma dessas dimensões paralelas. Guiado pela voz de seu tio, você é o único que pode encontrá-lo. Na narrativa de Quanto Conundrum, você assume o papel de um menino que é deixado pela mãe na mansão do seu tio. Isso seria um acontecimento normal e sem grandes perigos, se esse homem não fosse um inventor excêntrico e recluso, o qual transformou a própria casa em uma extensão de sua mente brilhante. Esse cientista talentoso é o professor Fritz, cuja moradia é composta por labirintos, parafernálias, para todos os lados, esculturas inusitadas, quadros bizarros e experiências incomuns, incluindo uma estranha máquina capaz de criar clones. Contudo, as experiências do doutor nem sempre saem conforme o planejado. O início da trama do game, pouco após a sua chegada à mansão, começa com uma grande explosão. O estrondo não foi mais um dos pequenos acidentes ocasionados pelo inventor. Dessa vez, o ocorrido foi sério e acabou por arremessá-lo em algum lugar entre inúmeras dimensões. Nessa situação, cabe a você descobrir o paradeiro do seu tio. No que diz respeito à jogabilidade, quanto o Conundrum possui o formato de visualização em primeira pessoa, ou seja, você é colocado em uma posição como se estivesse vendo através dos olhos do protagonista do game, algo muito comum em jogos de tiro. Para cumprir a sua missão, que é encontrar o professor Fritz, você terá que passar por uma infinidade de salas, corredores, escadarias e câmaras secretas. Contudo, esses ambientes possuem diferentes mecanismos de abertura das portas, sistemas de segurança e experimentos estranhos que podem matá-lo. Para solucionar cada um dos desafios propostos e superar os obstáculos em seu caminho, você conta com a influência das dimensões descobertas por seu tio. O game conta com basicamente quatro universos que tangenciam a nossa realidade. A primeira dimensão com que você tem contato é a chamada Fluffy. Nesse universo, todas as coisas parecem ser feitas de pelúcia. Com isso, o menino com o qual você joga pode levantar objetos que jamais poderiam ser erguidos, como cofres e estátuas de ferro. No modo Heavy, a segunda dimensão que você aprende a usar, tudo ganha uma forma diversas vezes mais pesada, como se fosse feito de um metal pesadíssimo. O universo Slow-Mo é o responsável por retardar o tempo, deixando-o em câmera lenta. Assim, o movimento das coisas ocorre lentamente, permitindo que você pegue carona em uma mesa lançada em um abismo ou sincronize elementos de uma forma que seria, a princípio, totalmente impossível. Por fim, no universo Reverse Gravity, você pode reverter a força da gravidade, podendo flutuar por alguns segundos. Utilizando uma bateria de natureza muito particular, é possível aumentar as fendas interminacionais nos cômodos da mansão. Todavia, os puzzles não são o único desafio enquanto um conundrum. Aos poucos, você descobrirá que seu tio montou um eficiente sistema de segurança contra invasores. Entre os dispositivos de proteção da mansão, estão raios laser capazes de atingi-lo mais rápido do que você diria sujou, e lâminas tão afiadas que poderiam cortar um bloco de concreto como se fosse papel. Contudo, você também conta com alguma ajuda. O doli. Tal recurso é uma espécie de animalzinho mecânico, cujas virtudes incluem, por exemplo, a produção exata do item que você necessita para superar um desafio. Valeu, Anderson. Vamos para uma breve pausa agora. Não sai daí, porque o Rádio Soft volta já. Vamos lá.